Fala assombrados, aqui é o Matheus, e esse é mais um Cine Assombrado! Roda a vinheta, né? É solta a vinheta, né? Roda quem fala é o Getro, que é esse cara aqui que manda o que eu vou falar no Cine Assombrado. E nesse Cine Assombrado, no 46, o Getro mandou para a gente falar aqui do remake da Cabana do Inferno, do filme brasileiro Diabo, mora aqui, e da série O Exorcista. Vamos começar então com Cabana do Inferno. Cabana do Inferno, o filme que revelou o diretor Eli Roth, do O Alberg, esse canibais aí que saiu também ano passado, que nenhum lugar queria liberar, vai ganhar um remake agora nesse ano de 2016, que foi produzido pelo próprio Eli Roth. O que ele fez? Ele pegou e falou, eu vou transformar de novo essa sequência, porque quando eu gravei, ela foi com poucos recursos, teve três sequências bem toscas, então vou refazer esse filme agora que eu estou cheio da grana, vou abusar do gore, vai ter sangue pra caramba o negócio. Pra quem não lembra aí, a Cabana do Inferno conta a história de cinco adolescentes, que vão curtir aí os últimos momentos da adolescência, antes de entrar na fase adulta, em uma cabana no meio do nada. Parece a morte do demônio, né? Só que no caso aqui não é o demônio que atacar eles, é um vírus comedor de carne humana. E esse vírus comedor de carne humana aí começa a contaminar as pessoas, e uma começa a querer matar a outra, o negócio fica bem tenso mesmo, viu? O filme já vai ser lançado agora no dia 2 de fevereiro lá nos Estados Unidos, vai passar nos cinemas lá e aqui no Brasilzão, provavelmente seja liberado diretamente via streaming, pra passar na Netflix, essas coisas. O Diabo Mora Aqui! Assombrados, filme nacional, será que o Brasil vai começar a enveredar aí para os filmes de terror aqui? Ano passado, quem se lembra, lançaram aí o Condado Macabro, que eu falei aqui até no Cine Assombrado, e a crítica e a recepção do público foi muito boa, fez bastante sucesso aí o Condado Macabro. E esse filme aqui do Diabo Mora Aqui, já foi recebido na Espanha, no México, em festivais lá, e também na 19ª Mostra Tiradentes, lá em Minas Gerais, né? E recebeu bastante elogio em todos os locais que foram exibidos. O que vai falar aí? É trama sobrenatural, que é ambientada num casarão daqueles coloniais, sabe? E os adolescentes entram lá com o objetivo de liberar a alma de um antigo escravo, que sofreu muito nas mãos de um... O dono dele era muito cruel. Fazem uma invocação na tentativa de liberar a alma desse escravo, mas como você pode imaginar, alguma coisa dá muito errado e eles vão se danar na história. O trailer é bem sinistro e parece aí que o filme realmente é bem assustador. Ainda não tem data de lançamento aí do filme no Brasil, então vamos aguardar! E Assombrados, depois de Psicose e a profecia virarem séries de TV, chegou a vez de O Exorcista, sim, o clássico do terror de 1973, que mete medo em muito marmanjo até hoje, vai virar uma série, a Fox Televisão aí, ela estava estudando aí já esse projeto há algum tempo e decidiram tirar ele do papel. É, vai ter umas mudanças, né? Porque o filme é bem antigo, 40 anos atrás, então eles vão dar uma atualizada aí no enredo da série, né? que vai ser baseado no Exorcista, vai ter exorcismo, os caras vão enfrentar o capeta lá, vai ter tudo de... tudo que tem que ter um filme de Exorcista, uma série de Exorcista. Basicamente vai acompanhar dois homens enquanto eles investigam o caso de uma família que sofre com uma horrível possessão demoníaca, chegando a encarar o capiroto de frente. A Fox pretende lançar essa série em 2017 e ainda não tem informações sobre quando começam as filmagens ou quem são os atores. Será que vão chamar Linda Blair? Provavelmente não, ela já está com quase 60 anos, né? E esse foi mais um Sim Assombrado, o Getro que ainda está de férias no canal dele, ele tirou uma férias de uns dois meses, sabe? O cara pode, né? Mas tem muito vídeo legal lá para você assistir e tal, se você não conhece, corre lá, clica na minha mãozinha aqui, ou vai na descrição, ou clica no cards para você conhecer o canal desse cara que eu recomendo. Eu recomendo muito poucos canais, mas esse eu recomendo. Pode assistir sem medo que o Getro é o cara. Assombrados, até mais!